O cenário crítico na Amazônia devido às mudanças climáticas agravou-se com a intensa seca, especialmente no Amazonas, o estado mais afetado. Nessa região, onde o transporte é predominantemente fluvial, os rios têm atingido níveis extremamente baixos, comprometendo portos e a circulação de pessoas e alimentos, além da morte de peixes, botos e outros animais. A Defesa Civil do Amazonas informou que, dos 62 municípios do estado, 16 declararam situação de emergência devido à falta de água, enquanto 39 estão em alerta. O órgão estima que mais de 80 mil pessoas estão sofrendo com a seca. No entanto, projeções do governo estadual indicam que esse número pode chegar a 500 mil. A escassez de água tem causado incidentes preocupantes. Na última sexta-feira, um jacaré de aproximadamente 4 metros foi encontrado encalhado próximo à balsa azul, em frente à Feira da Manaus Moderna, após ser atingido por uma embarcação. Mesmo ferido, ele foi arrastado de volta ao Rio Negro pelos carregadores da área. Até a última sexta-feira, cerca de 110 botos foram encontrados mortos em apenas uma semana no lago Tefé. Uma balsa transportando veículos também ficou encalhada no meio do Rio Negro, em Manaus. Próximo ao encontro das águas escuras do Rio Negro com as barrentas do Solimões, um lago desapareceu, deixando exposta uma grande extensão de terra rachada. Com a falta de chuvas, cidades da Amazônia também enfrentam ar seco. Nas redes sociais, moradores de Manaus têm compartilhado imagens da cidade coberta por fumaça espessa nos últimos dias.